Ai... Esperar a gente gravar... Tá gravando? Aêêêê! Cadê o funk? É!? Vinha sala nunca montei! Eeeêêê, começando o que, rapá? Eu e minhas gambi... Gente, vocês não sabem o que eu fiz. Minha gambiá rapa tá filmando pra trair. Ó, cenário. Filha cenário e tudo, ó! Espera aí meu aniversário. Ai, que lindo, gente! Tudo de lindo. Gente, tá saindo minha sorte? Ha ha ha! Se tá saindo desse, é assim mesmo. Gente, isso é um short de bebidão. Tem que ver se sai. Tá apagando o mico aí, ó. Eu me entendi. Então, meus amores, vim aqui pra poder ensinar vocês passo a passo de um alongamento de unhas em reconstrução, né? Aquelas unhas de unsabugo, unhas ruídas. Aquelas pessoas que acham que não tem como, né? Fazer um alongamento de unhas ruídas. Mas tem sim, eu vou ensinar aí a vocês passo a passo, nesse alongamento maravilhoso, bafônico. Não reparem a unha da minha modelo, porque, gente, a unha dela está assim, derrotada, destruída, tá? Porque eu também precisei de uma unha assim, bem mesmo, desse jeito, pra poder explicar a vocês direitinho. E pra quando vocês pegarem uma cliente assim, vocês não ficarem aí, né? Quebrando a cabeça e tal. É assim mesmo. Se vocês não conseguirem, né, acertar, não tem problema. Se vocês colocaram, der certo, tenta de novo. Deu errado, tenta de novo. Que unhas moldadas, essas unhas moldadas, elas são um pouco complicadas mesmo. De, né, você pegar o jeito, de ficar legal, perfeito na primeira vez. Não fica, tá? Não se desesperem, não desistam, por favor. Persistam que vocês vão chegar lá, tá? Todo mundo pode se lutar e conseguir, consegue, tá bom? Eu, né, eu tô aí também, sempre tô tentando, experimentando daqui e dali. E tô indo, gente. Eu vou aprendendo com vocês e vocês também estão aí aprendendo comigo. E vamos que vamos, todo mundo junto. Unidos de bondada, a gente chega mais rápido, né? Então, se vocês não é inscrito no canal, peço a vocês que se inscrevam. Se já é inscrito, tá? Dá aquele likezinho aí nesse vídeo. Já começa dando aquele likezinho maravilhoso nesse. E naquele anterior lá, que foi de respostinhos, né? Pergunta se é a resposta da TV. Então, vocês dão lá, aquele likezinho naquele vídeo lá, daquela moral lá. Me adicione aí nas redes sociais, vai estar aparecendo aí embaixo pra vocês. Não esqueçam de me adicionar. E é isso aí. Vamos que vamos, amigas suas loucas. Beijo pra vocês, tá? Um beijo pra todo mundo aí que tá mandando um monte de recado pra mim. Um monte de carinho, tá? Amo todas vocês, tá bom? Um beijo pra todo mundo do fundo do meu coração. Muito obrigada pelo carinho, tá? E quero mandar um beijo especial pra todo mundo aí. Pessoal de Fortaleza. Pessoal de Ceará. Pessoal de Minas, pessoal da Bahia, pessoal de Espírito Santo, pessoal de... Ai, gente, desse... Ai, muito lugar. É muito... Esse pessoal tá com um carinho imenso comigo. São muitas mensagens que estão me mandando. Muitas palavras, assim, sabe? Positivas. Olha, claro, né? As outras pessoas são aí. Mas eu tô dizendo essas pessoas, assim, de longe. Fortaleza, né? Ceará, Recife. Ó, vou pra aí. Vocês ficam me convidando no Face? Vou brotar aí. Quero aquela comidinha lá... Olha, gente, aquelas comidinhas da terrinha. Eu amo, gente, de coração. Essas comidinhas de vocês aí são maravilhosas, né? E eu, filha de mineira, né? Adoro o torresminho, o anguzinho. Adoro o quiabinho, o gilosinho. Adoro também comida baiana, tá? Vá, tá, pá. Ai, eu gosto de tudo, gente. Eu como tudo, não tem restrição. Me convida. Olha que me convida que eu vou mesmo. Quando eu tiver com isso, eu vou, vou. Um dia eu vou, tá? Pode deixar que um dia eu vou aparecer aí, tá bom? Um beijo do meu coração. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês, tá bom? Em especial. E a todo mundo também. Claro, as outras pessoas, gente, que eu não falei o nome do lugar, não fiquem tristes, tá bom? Porque é muitos lugares que eu queria estar falando o nome aí de um por um, mas, né? A gente não pode também botar um vídeo longo, porque o vídeo do passo a passo desse alongamento já é um pouquinho grande. Então, vamos encurtar as falas, né? E é isso aí, tá? Vem comigo. Agora vamos lá, passo a passo desse alongamento bafônico, dessa unha aí que tava, ó, só Jesus na casa. Muita reza pra essa unha, mas ela vai ficar maravilhosa em nome de Jesus. Vem comigo, amiga sua louca. Passo a passo de alongamento e reconstrução em unhas roídas. Então, meninas, isso aí são os materiais, tá? Que eu vou estar usando pra estar fazendo esse alongamento aí, tá? Em unhas e reconstrução de unhas roídas. Unhas que estão muito lá no sabugo, tá? Quem acha que não tem como fazer alongamento em unha assim, tem sim, tá? Eu indico sempre essas unhas moldadas, tá bom? Que são as melhores pra esse tipo de unhas aí. Eu indico esse alongamento. Então, a gente vai precisar de um gel, esse gel, gel pink da Adore. Um prep, tá bom? Um higienizador, esse é o da Piu Bela. Um espanadorzinho. Algodão. Alco 70, que tá aqui na minha garrafinha. Um top coat. No caso, esse top coat aqui, gente, ele vai pra cabine, tá? Tem uns que não vai, não. Ou top coat ou selante, tá bom? Esse aqui é o prime. Isso aqui é um óleo de mineral. Lixas. Tanto lixa banana, quanto lixa jumbo. Um pincel de gel. Um palitinho. Um motor, tá? Esse meu motor aqui, gente. Esse motor aqui, meu, é da Alina. Acho que é a marca Alina, Aline. Então, eu comprei ele aqui em casa da manicure. Mas vocês podem estar comprando aí por site, outro lugar, tá bom? E outra marca também, um profissional. Porque esse não é um profissional, tá? Esse aí tá quebrando um galho. Tá ótimo. Tá funcionando. Então, isso que importa. E molde, tá? Aqui eu botei um de papel e um acrílico pra vocês poderem estar vendo. Mas eu vou usar esse de acrílico porque eu prefiro esse, tá bom? E mais o quê? Acho que é só isso, né? E, claro, uma cabine. Minha cabine tá aqui de baixo, tá bom? E uma cabine UV. Eu uso a cabine UV, mas vocês podem estar usando aí. Não sei se a LED serve. Eu uso a de UV, tá bom? E a marca de materiais que vocês usam aí aqui é a condição de vocês mandar. Tanto esse gel, quanto o gel da Magic Neves, quanto o gel da Piu Bela, quanto o gel da Starneio. Ou o gel da... como é? Tem o outro também que eu esqueci. Ah, esqueci o outro aí. Então, vocês têm que ser um gel bem consistente, tá bom? No caso, eu tô usando o pink. Mas se vocês quiserem usar o transparente, eu acho o pink melhor pra tá fazendo esse tipo de alongamento, tá bom? E a marca aí fica a critério de vocês, tá? Eu só indico que seja um gel de reconstrução que dê pra fazer uma unha moldada, tá bom? Então, a gente vamos lá agora passo a passo, tá? De um alongamento em reconstrução de unhas roídas, tá bom? A pedido aí de vocês, miga suas loucas, tá? Então, vem comigo e vamos lá passo a passo aí nesse alongamento bafônico. Então, meninas, isso aqui é uma unha, tá? Ó, ó como é que a unha dela tá. Foca aqui, máscara, ó. Ó, a unha dela tá no sabugo, tá vendo? E isso a gente vai fazer uma reconstrução de unha moldada, tá bom? Então, ó, aqui, ó, não tem como a gente colocar o molde, tá? Porque, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Não tem muita sustentação. Então, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma base de unha. O que é que é uma base, né? Base de pintar, não. É uma base que a gente vai dar continuação à unha dela. Pra gente poder ter aonde encaixar o molde, entendeu? Então, eu vou completar aqui com gel pra gente poder ter aonde encaixar o molde, entendeu? Isso se chama base da unha. Aí, eu vou pegar aqui, ó, um pouco de gel. Essa unha, ó, gente, ela já está higienizada, tá? Eu arranhei com a lixa, com a lixa jumbo, ó. Arranhei ela com essa lixa grossa. Caso a cliente, como ela tem unha muito curtinha, tá? Tipo, meio ruída. Vocês pegam, lixam com motor, tá bom? Aí, vocês, ó, peraí que eu vou pegar o motor. Vocês arranham, ó, com motor. Que é essa broquinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Pra poder não machucar ela. Aí, vocês vai, arranha a unha da cliente. Depois que arranhou, tira o pozinho e passa o prime, tá bom? Nada de passar o que você atenta, hein? Pelo amor de Deus, gente. Não faça isso, que aí você... É aí que vocês estão errando, tá? Aí, venho aqui, pego uma quantidade de gel, ó. Ó a minha quantidade de gel. Aí, vou, aplico. Aplico. Não é pincelar igual vocês estão fazendo aí. E estão errando, tá? O gel se aplica, não se passa. A gente passa quando é a última camada. Aí, a gente passa. Mas, quando vai começar a fazer, tem que aplicar o gel. Aí, eu vou espalhando pro canto. Ó. Ó, vou fazendo aquela basezinha, aquela ponteira de unha, ó. Pronto. Aí, fiz. Agora, eu vou mandar ela botar a unha na cabine, tá bom? Aí, daqui a pouco, a gente volta mostrando aí. Vai ficar três minutinhos, dois minutinhos. É o tempo que a luz apagar ela da cabine, tá bom? Então, ó, meninas. Tirei da cabine, tá? Vou encaixar o molde. Eu não vou nem tirar o excesso com álcool 70, não. Vou encaixar o molde. Eu tô usando esse molde aqui, que é meio acrílico. Porque eu gosto mais dele do que aquele de papel. Pede pra sua cliente relaxar a mão. Relaxa o dedo. Ó. Como eu tô fazendo esse dedo, eu tô pedindo pra ela relaxar. Ó. Aí, criou uma ponteira, tá vendo? Aonde eu vou encaixar o molde, ó. Agora aqui, ó. Como fica mais prático. Agora, se você for lá e colocar o molde aqui, primeiro que não vai ficar firme e legal a unha dela com o molde, sem você fazer a ponteira. Porque ela vai ter facilidade de, quando ela bater, quebrar a unha mais rápido, entendeu? Então, eu digo a vocês, faça essa ponteira, faça essa base de unha, pra poder ter firmeza do molde e ela também ter firmeza na unha, entendeu? Deixa eu tirar a bala aqui, que eu tô chupando bala. Ó. Aí, encaixei o molde e relaxa o dedo. Pede a cliente sempre pra relaxar o dedo, ó. Encaixei, apertei. Aí, agora eu vou fazer o comprimento da unha, tá bom? Tá sentindo que tá aí? Aí, sempre também pergunta a cliente, tá sentindo, ó. Agora, eu vou pegar mais uma quantidade de gel. E vou fazer agora a ponteira da unha. Ó. Peguei essa quantidade aqui, venho. Agora, eu vou fazer a ponteira da unha dela, ó. Dá a continuação ali, aquela ponteira que eu fiz, ó. Aquela base de unha ali que eu fiz, ó. Não vou fazer muito grande, porque quem tem a unha assim, eu indico a vocês, não faça muito grande. Se a cliente, ah, eu quero muito grande. Não, você não quer não, quem quer sou eu, eu que sou a manipule. Por quê? Porque se não, cara, se eu botar muito grandona, ela vai ter mais facilidade de quebrar. Porque ela tem pouca ali, pouca base de unha pra ter unha grande, entendeu? Quanto maior, gente, mais facilidade de quebrar a cliente vai ter. Então, vocês que têm que passar isso pra elas. Olha, cliente, não bota, a gente não vai botar muito grande, não. Porque tu tem a unha muito curtinha, você tem pouca base de unha, entendeu? Vamos botar um tamanho legal. Deixa crescer mais um pouco, a sua unha descer um pouquinho. Ó, peguei mais um pouco de gel. Deixa a sua unha crescer mais um pouco, que a gente bota um pouquinho maior, entendeu? Aí vai crescendo. Aí eu posso até aumentar um pouquinho o tamanho dela, ó. Aí vou puxando. Ó, centralizo o gel aqui, ó. Aqui é onde foi ali, feito aquela, aquela basezinha ali, ó. Aquela emenda, ó. Vou pros canto, lateral, ó. Vou puxando. Ó, vê que eu tô aplicando, não tô passando, hein? Não tô pincelando, ó. Aí vou, ó. Aí agora de novo pra cabine, a cliente vai com a unha de novo pra cabine. Peraí. Vou puxar mais um pouquinho, porque como a gente vai lixar, então é bom botar um tamanho maior do que vai ficar, entendeu? Porque como a gente vai ter aquele procedimento de ficar lixando, ó. Cabine. Daqui a pouco eu já volto. Ó, ela ficou lá uns 15 segudinhos na cabine. Aí mandei ela tirar, venho aqui, ó, dou uma apertada. Isso aqui é pra fazer a curvatura C, tá bom? Ó, fico uns 20 segundos apertando aqui o dedo dela, ó. Aqui na parte onde tá o gel, aqui no molde. Apertou uns 20 segundinhos, volta pra cabine de novo. Vai pra cabine. Ó, tirei da cabine, esperei a luz apagar. Aí tirei da cabine, ó. Aí pode fazer de novo, dá mais uma impressionadinha. Quanto mais fazer, melhor fica, ó, a curvatura C. Aí agora eu vou tirar o molde, ó. Aí eu aperto o molde embaixo, por isso que eu gosto desse molde acrílico. Eu prefiro mais ele do que aquele de papel. Porque o de papel fica toda hora, gente, ó. Firma aqui com esse dedo aqui embaixo, ó. Ó, aí dá uma impressionada pra baixo. Aliás, deixa eu... Aqui, ó, alarguei. Ó. Porque ele é meio chatinho pra tirar mesmo. Tem que ter maior cuidado, ó. Tirei, tá vendo? Aí tiro o molde, venho aqui, ó. Tá vendo que tá com o gel espalhado? Tá tudo esquisito, né? Parece que vai ficar horroroso, mas não vai. Vai ficar legal, lindo de bonito. Ó, pego mais uma quantidade de gel. Vou aqui, ó, pra dar mais sustentação na unha. Elas tão tudo rindo de mim aqui, gente. Porque eu fiquei falando, aplico. É, aplico gel, gente. Eu falo errado mesmo, gente. Ó, vou pegar mais gel. Pra fazer o ponto de extensão. O famoso ponto de extensão, ó. Centralizo no meio. Aí giro, vou espalhando. Pra ponta. Pro lado. Ó. Cês estavam muito me pedindo esse alongamento. Eu tava louca pra fazer. Porque tem muita gente aí que tem a unha lá no sabugo. E acha que não tem como colocar, né? Tem sim, claro. Na vida tudo se tem jeito, gente. Ó. Puxa pra baixo, ó. Vou, ó. Aqui no meio, então, ó. Pego mais um pouquinho de nada de gel, ó. Mais um pouquinho, ó. Ó. Aqui na emenda, ó. Porque é aqui que elas quebram, tá vendo? É aqui que a unha quebra. Ah, conta quanta... Qual é a quantidade de camada de gel que eu uso? Tipo assim, eu uso umas três camadas praticamente. Por aí. Aí eu vou vendo se a grossura tá boa. Se não tiver, eu vou lá. Dô mais um aplicado, entendeu? Ó. Agora vai pra cabine. Ó. Vai pra cabine. Uns dois minutinhos, dois minutos e meio. Mais ou menos o tempo que a luz vai apagar ela da cabine, tá bom? E já volto já. Então, ó. Tirei da cabine. Aí fui, enchei ela, acertei do lado, né? Ó. Olha só como é que ela não tá muito grossa, ó. Olha a curvatura. Você vira assim de lado. Ó. Olha a curvatura dela, ó. Por causa do macetezinho. Tá vendo, ó? Ó. Tá vendo? Aí agora eu vou aplicar mais uma camada aqui em cima. pra dar mais firmeza no ponto de extensão, tá bom? Porque ainda não ficou assim. No meu gosto ainda não tá muito ainda com aquele ponto de extensão. Aí eu vou pegar mais uma camada bem caprichada, ó. Aqui. Tá vendo? Eu não... Assim, não filmei eu lixando, gente. Pra não tomar muito tempo o vídeo, entendeu? Então, eu evito de o vídeo ser muito grande. Porque também, da maneira que eu explico a vocês, dá pra vocês pegar. Aliás, vocês estão pegando porque vocês estão falando aí que tá fazendo. E tá arrebentando. E é isso aí. Bola pra frente. Ó. Eu acertei ela todinha na lixa, ó. O gel você vai aplicando, ó. Vai espalhando. Ó. De preferência, sempre tá centralizando aqui no meio, ó. Pra fazer aquele ponto de extensão legal, ó. Tá vendo? Fica lindo, gente. Tá muito lindo. Ninguém diz que ela tava com aquela unha daquele jeito. Coitada. Parecia que ela tinha vindo da Cracolândia. Ha, 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 ha. Ó. E nada de querer afinar muito na lateral, tá? Porque tem gente que fica aí, ai, essa unha... Ai, não tem como afinar na lateral, deixar ela mais estreitinha, não. A unha tem que ficar da largura proporcional, da largura da cliente, tá? Elas não tem que saber que tem que ficar mais fino do que a unha delas, não. Se elas quiserem mais fino na lateral, aí você fala assim... Ah, então você quer fazer estileto? Porque mais fino do que isso, então faz estileto. Entendeu? Pô, também brincadeira, cara. A pessoa tem que ter... Tem que saber que cada um tem um tipo de unha, entendeu? Às vezes a pessoa quer... Ah, de fulano ficou mais fina, de fulano ficou mais grossa. Tem isso, não. Se fosse assim, eu ia querer ter o cabelo igual da Angelina Jolie, mas de quem? Dessas atrizes aí de cinema. Eu sei que eu não vou ter, porque ela tem um cabelo, ela tem um tipo de cabelo e eu tenho outro. Então, para com esse negócio de querer tá ficando igual os outros. Cada um faz um tipo de unha, cada um faz da maneira, entendeu? Que convém, gente. Então, cada um tem uma largura, cada um tem um modelo de unha. Ih, borrei aqui com a minha unha, ó. Pera aí que eu vou pegar mais gel. Então, cada um tem um tipo de espessura de unha, entendeu? Ó, centraliza aqui. Aí, você manda ela agora, nessa última camada, botar o dedo virado de cabeça pra baixo. Eu vou mostrar aqui como é que vocês vão fazer pra dar mais aí coisa no ponto de tensão, entendeu? Aí, eu vou mandar ali a cliente virar o dedinho. Ó, aqui do lado. Aplica esse gel, hein, por favor. Nada de pincelar, gente. Se vocês pincelar, vocês vão passar e tirar. Passar e tirar. É aplicar, amiga. Sua louca! Ó, tô tirando o excesso aqui, ó. Que escorre. Não adianta porque escorre mesmo. Vira assim de cabeça pra baixo, ó. Aí, ela vai botar assim, tá vendo? Viradinho lá na cabine. Dois minutinhos. Apagou a luz, tirar e eu vou finalizar aqui pra vocês verem, tá bom? Então, meninas. Tirei da cabine, tá? Aí, vim com algodão e álcool 70. Tirei aquele resíduo de gel, tá? Dei a lixada. Acertei ela na lateral com a lixa, tá? Pá, pá. Depois vim com o motor, ó. Com o motor com essa broca grossinha aqui, ó. Fui. Ó. Acertei ela, pá. Depois vim com a broquinha fina no escantinho. Acertei também. E assim a gente vai usando, trocando de broca, aonde tiver necessidade. Entendeu? Aí, acabei de fazer isso. Vim com o espanadorzinho. Ó. Tira a poeirinha, tá? Da lixa. Não passa álcool 70. Por isso que às vezes vocês estão errando que o gel fica estufando, o selante também, por causa disso. Porque vocês ficam pecando passando álcool 70 toda hora, entendeu? Não pode, gente. Esquece o álcool 70. O álcool 70 é só na última camada de gel pra tirar o resíduo dele. Pra depois... Aí, acabou. Azul ali, acabou. Depois vai lixar, tá? Pá, pá. Pra depois finalizar com o selante, entendeu? Aí, agora eu vou finalizar com o selante. Tá? Ó. Aí sim, o selante vocês passam pincelando, ó. Igual se estivesse pintando a unha. Pincela, tá? Não precisa emprestar, pegar muito. Se escorrer, limpa com o palito, tá? Se der ruim, gente, vocês fazerem esse alongamento e não acertarem, não fiquem nervosas, desesperadas, querendo desistir, ficar frustradas, não. Porque isso acontece, gente. Ó, peguei o palito, vou limpar. Isso acontece, tá? Não fica desesperada, não. Porque ninguém acerta na primeira vez. E a unha moldada, ela é um pouco complicada de se fazer, entendeu? Ainda mais assim, quando é reconstrução em unhas ruídas. Então, dá pra se levar, cara. Não precisa ficar desesperada, não, tá bom? Não acertou na primeira, vai acertar na segunda. Não acertou na segunda, tenta de novo. A gente é brasileira, a gente não pode desistir nunca. Tentar sempre, meu amor, tá bom? Limpei. Agora vai pra cabine, tá bom? Deixa eu selar aqui as pontas. Vocês também têm que fazer isso, ó. Sela as pontas, vai pra cabine. Eu vou voltar aqui pra mostrar o resultado da unha, como é que ficou, tá bom? Então, espera aí um momentinho. Uns dois minutinhos até a cabine desligar a luzinha e a gente volta, tá bom? Então, meninas, tirei da cabine, tá? Agora eu vou finalizar aqui com o óleozinho hidratante de cutícula da Cosmix, tá bom? Vou passar aqui no cantinho, peraí. Agora, gente, eu tô finalizando, filmando com o celular da minha filha, porque o meu descarregou, a capacidade dele ficou cheia, ó. Ó, e vou passar agora o motorzinho, tá? Com essa broquinha aqui, ó. Tá vendo? Só mesmo pra finalizar aqui o cantinho, pra não dar aquela impressão de que quando for pintar, fica tudo borrocado. Pronto. Só isso. Aí está uma unha em reconstrução, tá? Isso aqui é uma unha que tá aqui, ó. A unha dela tá aqui, ó. Ó, é uma unha cotó, se chama unha cotó, tá bom? Unha ruída, tá bom? Fiz uma reconstrução, tá? Completei, fiz aquela basezinha com gel, depois botei o molde e reconstruí ela, fiz aí, ó. Olha a grossura como é que tá, tá vendo, ó. Deixa eu pegar aqui a lixa pra vocês verem como é que tá a grossura, ó. Não tá grossa, ó. Ó, curvatura C, ponto de extensão, tá? Resistente e natural, tá bom? Ó, tá a lateral dela, tá direitinha, ó. Aqui, ó, certinha, ó. A gente faz assim, eu faço assim, né? Ó, nem mais larga, nem mais fina. Tem que ser mesmo da espessura, da largura do dedo dela, tá bom? E é isso aí, parece que não ficou feio não. Eu gostei, cara. É porque assim, é porque a unha dela tá muito comida aqui, ó. Parece que tá faltando aqui, mas não é. É porque a unha dela tá muito acabada. Ela fica colocando e tirando, colocando e tirando. Aí deu uma porrada com a unha que ela tava e ficou assim, desse jeito, sabe? Que esse aspecto aí, por isso que parece, que por isso que eu quis fazer a unha dela. Pra quando vocês pegarem uma cliente assim, vocês não ficarem aí, ah, desesperada e tal. E ver que é assim mesmo, a fazer o quê? Vamos tentar reconstruir a unha dela. E se Deus quiser, vocês vão conseguir também, tá bom? Não fiquem nervosas se vocês não conseguirem, tá? Porque na primeira vez é difícil, na segunda também. Mas na terceira vocês vão conseguir, tá bom? Ou na primeira ou na segunda. Mas sempre continua tentando, tá bom? Não fiquem nervosas e nem desesperadas. Porque a gente somos assim, né? Você é brasileira, então, tentar sempre, desistir nunca, tá bom? Então é isso aí. Mais uma unha moldada, tá bom? Isso aí foi o passo a passo da Vivi, amiga sua louca, tá bom? Tchau! Então, meninas, espero que vocês tenham gostado aí, desse passo a passo, desse alongamento. Vocês viram? Deram um bom trabalho. Gente, a unha dela tava derrotada, olha. Olha, né? Brincadeira não. Eu falo, para de ficar arrancando alongamento com o dente. Mas também, coitada, ela tava com um probleminha na unha e tava usando os remédios e tal. Aí agora que ela voltou, né? O médico, o dermatologista liberou pra ela poder tá botando alongamento aí, que ela tava com um probleminha, alergia mesmo, não tinha alongamentos não, gente. Ela tava com uma alergia aí e tava tomando um remédio e tal. Então, por isso que a unha dela tava nessas condições, tá bom? Então, é isso aí. Se vocês viram alguma dificuldade, forem fazer, tiverem assim... Ah, meu Deus, eu tô conseguindo. Não se desesperem. Tentem que vocês vão conseguir. Fazem com calma. Faz o passo a passo direitinho, tá bom? Fazem tudo ali, o processo, tudo direitinho. A higienização, o começo, o prime, passa. Não esqueçam de passar o prime, por favor. Que isso é fundamental. O prané é um fixador de gel. Tem que ser passado, tá? Então, não esqueçam. O gel tem que ser aplicado, não pincelado. Segue esse passo a passo corretamente. Fiquem calma que tudo vai dar certo, tá bom? E é isso aí, então, migas e as loucas. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá? Que dá aquele likezinho aí pra tá ajudando, por favor, tá? Não esqueçam de dar aquele likezinho no vídeo também anterior e nos outros vídeos, tá bom? Se não é inscrita no canal, se inscreva. Se já é inscrita, continua curtindo. E mais o quê? Tem umas coisas? Beijinho já mandei. Então, acho que é isso aí, meninas, tá? Não deixem de ficar ligadinho. Acessem minhas redes sociais, tá? Que vai estar aparecendo aí. E é isso aí. E vamos se preparar, porque até o final do ano. E, claro, até o ano que vem, até sempre, né? Enquanto eu te vi aqui, a gente vai ter vídeo aí arrebentando. Então, fiquem ligadinho aí que até o final do ano a gente vai vir com mais vídeo arrasando, brotando aí pra vocês, ó. Arrasar aí no final do ano, nada. Ó, vou vir também com vídeos de desenho prático e rápido pra vocês, tá? Pra fazer decoração aí de Natal, ano novo. Mais uma coisa assim, simplesinha. Não que dê muito trabalho, porque a pessoa já coloca a unha, né? Faz alongamento e já demora. Imagina se for fazer desenho trabalhoso. Então, vou vir com uma decoração prática e rápida aí, ó. Arrasante. Pra vocês que estão arrumando um dinheirinho aí, ó. Brotar aí, ó. Final de ano. Arrebentar a boca do balão, tá bom? É isso aí. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, amiga sua louca. Amo vocês. Tchau. Miga sua louca, voltei. Não foi aqui, não foi aqui.